Muito bem, estamos de volta, dando sequência a nossa série de vídeo-aulas e nessa vídeo-aula estarei tratando sobre o núcleo celular, que é uma das estruturas importantíssimas para a nossa célula. Então o núcleo celular vai desempenhar inúmeras funções dentro da célula e é justamente essas funções que nós estaremos tratando agora e também como que é a estrutura desse núcleo. Então o núcleo controla todo o metabolismo celular, ou seja, todas as funcionalidades, as funções que a célula desempenha é controlada pelo núcleo. Nele vai estar os cromossomos, que são as estruturas moleculares formadas por DNA e proteína, que são responsáveis pela expressividade da genética e pela hereditariedade. Então o núcleo, além de controlar todas as atividades celulares, ele também contém a receita daquela célula ou a receita do indivíduo. É no núcleo, nos cromossomos, que vai estar essa receita e também mandando a célula funcionar direito. Então o núcleo funciona como se fosse um centro de comando aí da célula. Como que a gente descobriu, como que os biólogos descobriram que o núcleo tem essa finalidade aí, que o núcleo controla as funções vitais da célula? Foi fazendo experimentos, experimentação científica. Como que foi feita essa experiência? Foi feito fazendo os transplantes de núcleo ou extirpando o núcleo aí de alguns indivíduos, unicelulares, como protozoários e algas. Eu peguei, foi pego, por exemplo, esse protozoário, uma ameba, e extirpou e arrancou o núcleo dele fora. O que aconteceu com essa célula sem o núcleo? Essa célula acabou morrendo. Sem o núcleo, ela acabou perdendo a sua funcionalidade e morreu. E a outra célula que não foi retirada, o núcleo, continuou normal, funcionando, se reproduzindo. Além disso, também foi feito o transplante nuclear. Pegou dois protozoários, um pouco distintos, arrancou o núcleo de um protozoário e implantou no outro. O que aconteceu com que ficou sem o núcleo? Acabou morrendo. O que recebeu esse núcleo, de um protozoário de uma subespécie distinta, ele passou a apresentar, a longo prazo, características aí do outro indivíduo onde ele estava, esse núcleo da espécie portadora do núcleo. Aconteceu aí alguma diferenciação. Foi feita a experiência também aí por hammering, com acetabularia. Acetabularia é uma alga macroscópica marinha. Eu tenho dois tipos de acetabularia. Eu tenho uma acetabularia que tem um chapéu, todo estrelado, e um outro com o chapéuzinho mais redondinho. O que foi feito? Foi cortado, né? Esses chapéus e feito o transplante. Pegou-se aí a parte de baixo, né? Que vai conter o núcleo. Deixa eu só pegar aqui o marca-texto. Aqui a parte de baixo contém os núcleos, e a parte de cima não contém o núcleo. Quando arrancou, fez o transplante, colocou nessa acetabularia verde, o chapéuzinho aqui, branco. Só que com o passar do tempo, esse chapéu foi se transformando, se transformando, e ficou igual era o indivíduo aí do chapéu estrelado. Então, provando assim, que o núcleo também, além de controlar as funções celulares, contém aí a receita do indivíduo. Então, esse núcleo mandou esse chapéu com o tempo se transformando e ficar estrelado, né? Mostrando aí a importância do núcleo aí para a hereditariedade. Vamos falar agora sobre a estrutura do núcleo, né? O núcleo é exclusivo de células eucarióticas. Ele apresenta aí alguns componentes básicos aí durante o período chamado de interfase. Nesse período interfásico, quais são as principais partes do núcleo? A carioteca, a cromatina e o nucleo. A carioteca é a parte formada por membrana celular, por uma dupla membrana celular, que vai fazer o quê? Que vai envolver todo o material genético aqui, né? Então, essa carioteca forma um envelope nuclear que permite também a troca aí entre o núcleo citoplasma através dos poros nucleares. Além disso, eu vou ter aí os filamentos de cromatina, né? A cromatina nada mais é do que um conjunto de cromossomos condensados, aqui todos esparramados. E no meio do núcleo, eu vou conter o nucleolo. O nucleolo é uma região mais escura do núcleo. Seria como se fosse o núcleo do núcleo, né? E essa parte, ela está envolvida aí com a síntese de RNA ribossômico e ribossomos. Então, nessa parte aí, está sendo produzido pelo núcleo o RNA ribossômico, que vai fazer parte dos ribossomos. Então, o núcleo, ele está aí ligado com a síntese, né? Com a produção aí dos ribossomos, que tem a finalidade de produzir proteínas. Então, essas são as principais partes do núcleo. A carioteca, que é o envelope nuclear, que tem os poros nuclear. Tem a cromatina, que é o conjunto de cromossomos descondensados, esparramados. E o núcleo, que é a região escura, né? Uma região nuclear que vai estar envolvida na síntese de RNA ribossômico. Vamos ver, então, os cromossomos eucarióticos. As cromates irmãs são unidas aí pelo centrômero. Então, eu vou ter, basicamente, quatro tipos de cromossomos quando eles passam pelo processo de duplicação do DNA. E antes de entrar na divisão celular, esses cromossomos se condensam, aparecendo o que nós chamamos de cromates irmãs. O que é a cromate de irmã? A cromate de irmã nada mais é do que dois cromossomos ligados para uma parte central chamada de centrômero. Então, eu vou ter aí os braços do cromossomo, né? Cada braço ligado aí no meio pelo centrômero, formando as cromates irmãs. Se eu tenho as cromates irmãs, significa que eu tenho duas cromates. Cada uma delas é um cromossomo que vai ser dividido no momento da divisão celular, que a gente vai ver nas próximas vídeo-aulas. De acordo com a posição desse centrômero, eu vou ter a classificação dos cromossomos. O cromossomo que o centrômero está bem no meio das cromates irmãs, esse cromossomo é chamado de cromossomo metacêntrico. O cromossomo que tem o centrômero um pouquinho acima do meio, deslocado um pouquinho além do meio, ele é chamado de cromossomo submetacêntrico. O outro cromossomo que tem esse centrômero quase no final das cromates, deixando apenas duas bolinhas nas cromates superior, ele é chamado de cromossomo acrocêntrico. Então, ele tem, vamos dizer assim, duas pernolas grandes e os bracinhos bem pequenininhos. Já o cromossomo telocêntrico, ele não vai possuir braços, então ele vai possuir somente duas pernas bem longas, duas cromates bem longas, onde na parte superior dela, ligando elas, vai estar aí o centrômero desses cromossomos. Então, é desse jeito que é classificado os tipos de cromossomos e geralmente caem em provas como ENEM, como vestibular ou provas escolares de concurso. Então, nos cromossomos eucarióticos, eu vou possuir cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm a mesma posição e o mesmo tamanho, e a mesma sequência de genes dentro, genes e de centrômero. Então, vai ser basicamente uma cópia, um irmão gêmeo de um cromossomo, um do lado do outro. Então, nesse caso, eu tenho cromossomos homólogos. Eu tenho as células diploides, são as células 2N, que possuem aí pares de cromossomos homólogos. É o caso, nossas células somáticas vão conter pares de cromossomos homólogos. E as células haploides, apenas um representante de cada par desses cromossomos homólogos, ou seja, apenas um lote de cromossomos. Onde que eu encontro células haploides no corpo do ser humano? Nas gônulas, nos espermatozoides, são células haploides, e os óvulos são células haploides, que vão conter somente a metade da carga genética. Então, eles são haploides, são simbolizados por N. E o genoma é o conjunto de genes da espécie que pode ser encontrado no conjunto diploide. Então, o nosso genoma tem 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos homólogos dentro das nossas células somáticas. Quando eu falo células somáticas, soma significa corpo, as células do corpo. E nas células reprodutivas dos gametas, eu vou ter aí, não pares de cromossomos, mas eu vou ter sim somente um lote de cromossomos, um cromossomo desse par, contendo então apenas 23 cromossomos nas células gaméticas. Quando o espermatozoide, que contém 23 cromossomos, se une com o gameta feminino, com o óvulo, que contém 23 cromossomos, vai ter aí, então, nesse momento dessa fusão dessas duas células, que é chamada de fecundação, a formação da primeira célula somática diploide, que é a célula ovo, que vai conter aí os 46 cromossomos, e essa célula vai começar a passar por divisões celulares, que vai proporcionar todo o crescimento aí do embrião, até formar o feto e até o fim de nossa vida, as nossas células vão estar passando por divisões celulares, que a gente vai estar vendo nas próximas videoaulas. Essa foi aí a nossa videoaula sobre o núcleo. E não se esqueçam de dar o seu joinha, de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos nas redes sociais, e também se inscrever no canal ainda, quem ainda não se inscreveu. Um abraço e até as nossas próximas videoaulas. Nas nossas próximas videoaulas estaremos tratando aí sobre o ciclo celular, sobre a mitose e sobre a meiose, que são os tipos de divisão celular. Um abraço e até lá!